Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as esperanças da vida e o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Foi aprendizado. Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Acreditou que tudo estava perdido? Então era o início da tua melhora. Vamos recomeçar? Foi alto, sonha alto. Hoje é o dia da faxina mental. Joga fora tudo o que te prende ao passado e ao mundinho de coisas tristes. Fotos, peças de roupa, bilhetes de viagens e toda aquela tranqueira que enguardamos. Jogue tudo fora. Mas principalmente, esvazie o seu coração. Fique pronto para a vida. Não dê força para seus inimigos. Escutou? Relaxe e deixe que Deus assuma a linha de frente da sua vida. Quando Ele toma frente, o coração ganha forças. O impossível acontece. E o fardo que era pesado se torna leve. Respire, inspire e recomece quantas vezes precisar. Tchau, tchau. 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 Tchau.